A Prefeitura de Campinas interditou 20 leitos da UTI Neonatal, a unidade de terapia intensiva destinada a recém-nascidos da maternidade de Campinas. A interdição foi publicada hoje no Diário Oficial, mas já estava em prática desde o dia 16 de fevereiro. Seis dias antes, o hospital notificou um surto de gastroenterite na UTI. Dois bebês morreram na ocasião. O Departamento de Vigilância em Saúde proibiu, então, novas internações e determinou a implantação de um plano de contingência. Em nota, a maternidade de Campinas informou que o motivo da interdição é o baixo número de profissionais médicos horizontalistas, isto é, médicos que fazem as visitas diárias, além de profissionais fisioterapeutas para atender os 36 leitos da unidade. Com a interdição de 20 leitos da UTI Neonatal, o Hospital Maternidade de Campinas, junto à Central de Regulação do Estado, está tentando realizar a transferência dos bebês prematuros para outros hospitais na região ou de outras cidades, até mesmo aqui do Estado de São Paulo. No momento da interdição, a unidade estava trabalhando acima da capacidade e havia 36 pacientes internados na UTI Neonatal. Vale a pena chamar a atenção, perdão, 39 pacientes internados na UTI Neonatal. Vale a pena chamar a atenção para a importância do hospital maternidade aqui de Campinas, inclusive com esses leitos de UTI Neonatal, vira e mexe, a gente noticia também que há falta deles na região. Então, esse trabalho de análise vai ser feito aí em breve pela própria DEVISA, né? Departamento de Vigilância em Saúde aqui da Prefeitura de Campinas. Então, vamos lá.